Música Yeah, we're diamonds in the light And we're standing side by side As a shadow crosses my What it takes to form a life It's the way I'm feeling I just can't deny But I've got to let it go We found love in a hopeless place 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 Música Tchau. 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 Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem Pode nem chegar pra depois, o tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem Pode nem chegar. A partir de amanhã eu vou discutir Da próxima vez eu vou questionar Na segunda eu começo a agir Só mais duas horas pra eu decidir Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Semana que vem Pode nem chegar pra depois O tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Semana que vem Pode nem chegar Esse pode ser o último dia de nossas vidas Última chance de fazer tudo ter valido a pena Diga sempre tudo o que precisa dizer Arrisque mais pra não se arrepender Nós não temos todo o tempo do mundo E esse mundo já faz muito tempo O futuro, o presente, o presente já passou O futuro, o presente, o presente já passou Nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar Pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar Neda pra depois Tem hora que vem Tem hora que vem E também pode nem chegar Não deixe o tempo passar Tem hora que vem Tem hora que vem Pode nem chegar O que é isso? São as melhores Não pode saber nada 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 Riding on the track through Lean all in my bladder Cheated on my baby You can go in ass with My life is a movie Boy riding in boobies Cowboy hat from Gucci Wrang her on my booty Can't nobody tell me nothing Can't nobody tell me nothing Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Hat down, cross town, living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bra Riding down Rodeo in my Maserati sports car Got no stress, I've been through all that I'm like a Marlboro man, so I keep going back Wish I could roll on back to that old town road I wanna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Desde os tempos de criança, tanta coisa já mudou Do jardim da minha infância, da semente nasceu flor Da lembrança que me resta, da memória que ficou É que tudo era festa, tudo tinha muita cor Tanto esperei, tempo passa Queria crescer, mas agora quero voltar Dentro da roda de grande, roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Dentro da roda de grande, roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Brincadeiras, fantasia, mundo da imaginação Não faltava alegria, tinha o mundo em minhas mãos Hoje lembro das histórias, por trás de cartas e capis Quando a gente é criança, não se assusta em ser feliz Tanto esperei, tempo passa Queria crescer, mas agora quero voltar Dentro da roda de grande, roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Dentro da roda de grande, roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Depois que a gente fica grande, quer que a vida passe devagar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 And I'm walking on a wire, trying to go higher Feels like I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away, I want it all We came here to run it, run it, run it We came here to run it, run it, run it Just like fire, turn it up the way If I could let the world up for just one day Watch this madness, colorful charade No one can be just like me anyway Just like magic, I'll be flying free I'ma disappear when they come from me I'll keep that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway Just like fire And people like to laugh at you cause they are all the same See, I would rather we just go a different way than play the game And no matter the weather, we can do it better You and me together forever and ever We don't have to worry about a thing We came here to run it, run it, run it We came here to run it, run it, run it Just like fire, turn it up the way If I could let the world up for just one day Watch this madness, colorful charade No one can be just like me anyway Just like magic, I'll be flying free I'ma disappear when they come from me I'll keep that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway It's just like fire, fire Run it, run it We came here to run it Run it, run it So look, I came here to run it Just cause nobody's done it Y'all don't think I can run it But look, I've been here, I've done it Impossible, please Watch out through it with ease You just gotta believe Come on, come on with me Just like fire, turn it up the way If I could let the world up for just one day Watch this madness, colorful charade No one can be just like me anyway Just like fire, turn it up the way If I could let the world up for just one day Watch this madness, colorful charade No one can be just like me anyway Just like magic, I'll be flying free I'ma disappear when they come from me I'll keep that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway Just like fire, fire Run it, run it Just like fire Run it, run it So let's be done Shopping burn Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes For the rest of us I never seen forever I never seen forever in the wild But now I'm looking, now I'm looking in its eyes Baby, you're my shelter Shelter from a broken paradise I couldn't dream it any better if I tried True love got a ring, ring, ring Church bells let a ring, ring, ring This queen need a king, king, king For life, for life, for life True love got a ring, ring, ring Church bells let a ring, ring, ring Angels gonna sing, sing, sing Tonight, tonight, tonight Baby Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes For the rest of your life Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes For the rest of your life Mama, 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 marry me Won't you love me, baby? Mama, 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 mamani, marry me I'ma fly out to Vegas We could tie it up tonight, no patience Tchau 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 Crescer, mas agora quero voltar Dentro da roda de grande Roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande É que a vida passe devagar Dentro da roda de grande Roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande É que a vida passe devagar Brincadeiras, fantasia Mundo da imaginação Não faltava alegria Tinha o mundo em minhas mãos Hoje lembro das histórias Por trás de cartas e capis Quando a gente é criança Não se assusta em ser feliz Muito esperei E por passar Queria crescer, mas agora quero voltar Dentro da roda de grande Roda, roda sem parar Depois que a gente fica grande É que a vida passe devagar E aí 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 O que é isso? Eu sou a melhor. O que é isso, galera? Eu sou Beyoncé. Veja isso, galera. O que é isso? Eu posso ter uma vez em um minuto. Mas eu sou, ele vai aqui em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. Eu posso ter uma vez em um minuto. Não você nunca mais para a seconda. E você está pensando que é irreplaceável. Então, você deve ter uma vez. E pula a chica e vê se ela é de novo. O que é isso? Eu acho que eu não sei. Você deve ter uma vez em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. E como você deve ter uma vez em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. Você deve ter uma vez em um minuto. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Este som é bem louco Jovem Pan FM Baby, I'm not here to start a fight But I just thought I'd let you know Cause the way that you've been treating me It's so unfair, baby, it's so cold You want me, you want me, you want me Anytime you want me, you want me, you want me Anytime you want me, you want me Cut a unique swag and I pull it off Give me in a bass sign and I kill it off On a soundcloud, on a fanpage, on a fan press play Top step on the way of the drill it off Boom, C4, on a mic and it's going off Pretty boy swag, so flashy, I'm showing off Put me in the club, any town, any city, man Better be where the club brew's blowing off Boom, bubble, bam, there's an 80 in the mix Give another ray, but there's a sick reflex Bass sign just with an electro twist With a unique sound, my style's a wickedness I love getting high flying like a G6 Took off a stool with a style that's Chris See, I've lost my boy vocalist And that's from Insomnia, yeah, that's sick Baby, I'm not here to start a fight But I just wanna let you know Just wanna let you know There's a way that you've been treating me That's so unfair, baby, it's so cold Sick You want me You want me You want me Anytime you want me You want me You want me You want me Anytime you want me Got a UB swag and I pull it off Give me in the bass sign and I kill it off On a soundcloud, on a fan page For the fans press play Top step on the way of the drill it off Boom, C4, on a mic and it's going off Pretty boy swag, so flashy, I'm showing off Boom, C4, on a mic and it's going off But everywhere The covers blowing off You're listening to music Duas horas de música sem intervalo Call it magic Soleta When I'm with you And I just got broken Broken into two Still I call it magic When I'm next to you And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No, I don't, it's true I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't No, I don't, it's true I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you Call it magic Cut me into two Still I call it magic You're such a precious jewel And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No, I don't, it's true I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't No, I don't, it's true I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't Want anybody else but you I wanna fall, I fall so far I wanna fall, I fall so hard And I call it magic, and I call it truth I call it magic, and I'm a magic Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh And if you were to ask me After all that we've been through Still believe in magic Well, yes, I do Cause I think Você ouve Move your dial Music, please Jove Vem Vem É melhor Hey Hey All of these The problem Leaves are brown And the sky is gray And the sky is gray I'm here for a while For a while On a winter's day On a winter's day I'd be safe and wild I'd be safe at home If I walked away If I wasn't L.A. If I wasn't L.A. I'd be naughty All of these All of these Should be Me As such a waste Hey 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí